O que todo investidor quer ouvir de um empreendedor? Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor anjo e mentor de startup. Hoje eu vim falar pra vocês o que todo investidor quer ouvir de um empreendedor. Saiba que como empreendedor você precisa tocar o coração do investidor. Mais do que a parte racional, você precisa conquistá-lo emocionalmente. Ele gostaria de ouvir que os empreendedores tenham uma oportunidade pra eles. Uma oportunidade que nenhum outro empreendedor ou negócio poderia dar. E vai fazer com que ele consiga investir o seu dinheiro e obter um retorno acima do que outros investimentos potencialmente poderiam ter. Então você como empreendedor, você precisa tocar o coração dele e apresentar uma oportunidade clara de que ele consiga multiplicar o seu capital. E esta oportunidade, ela precisa ter um viés financeiro, ela precisa ter um viés de mercado e ela precisa ser emocional. Se você trouxer estes aspectos pra sua apresentação, a probabilidade de você conquistar os investidores é maior. Se você acha que esse vídeo vai ser bacana pra uma outra pessoa, compartilhe, deixe seu like, comente abaixo. Até a próxima!